Salve rapaziada do canal, sejam todos muito bem-vistos para mais um vídeo do canal, galera. Esse aqui é mais um vídeo daqueles que a gente já sabe que não ia dar certo, galera. Eu costumo dizer aqui no canal, não mexe com quem está quieto, o animalzinho está ali, está quietinho. Não tem necessidade de você mexer com ele, rapaz. Mas não, sempre tem alguém que quer mostrar que é o melhor de todos, que é o bambambam, que é o mais periculoso, que vai mexer porque vai e acaba se dando mal. Eu não sei quem foi, mas eu não recomendo que você faça isso, assista o vídeo aí. Mais outro caso de alguém que foi mordido por um jacaré. Eu nem sei se é no Brasil, porque eu não sei se no Brasil tem essa espécie de jacaré aí. Mas acompanha o vídeo aí, depois você deixa aqui o seu comentário, beleza? Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje. O que é que vocês dizem aí desse cara? Foi um ferimento superficial, eu creio, mas que tirou sangue. É um vídeo, galera, muito delicado, porque eu costumo trazer aqui no canal e outras pessoas também advertem. Não mexe com quem está quieto, galera. Você viu um animalzinho ali, um jacaré, um animal perigoso. Não mexe com ele, porque 90% da chance é de dar errado, beleza? 90% da chance é de você se dar mal quando você vai mexer com um animalzinho desse aí que está lá quietinho no lugar dele. Então, quando você vê, deixa quieto e não mexa com ele, beleza? Esse é mais um vídeo da sequência Não mexe com quem está quieto. Vamos botar esse título nesses vídeos aí, valeu? Que Jesus abençoe e que todos tenham um dia abençoado pelo próprio Deus. Não mexe com quem está quieto e não mexe com quem está quieto e não mexe com quem está quieto.